Música Oi gente, que é a B? E sendo muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Briga de Mulher aqui no canal O quarto episódio, e bom, vocês sabem que se eu ganhar Essa daqui, já era, eu ganho A temporada, então bom Coelha Diga as suas últimas palavras aí, por favor Ahn Foi bom jogar com você, foi legal Foi legal Foi muito bom, foi muito legal Mas sabe, já deu Né Bibi? Meu Deus Então galera, pra quem não conhece, o Briga de Mulher É uma competição entre eu e a Coelha E a gente vai jogando todos os minigames E quem ganhar 3 minigames, vence, tá ligado Então a gente vai jogando até alguma de nós Completar 3 vitórias, ok Já está 2x1 pra mim, então se eu ganhar Essa daqui eu ganho tudo e a Coelha vai ter que pagar um desafio Que vocês vão deixar aí nos comentários pra cumprir, tranquilo Então é isso aí Coelha, vamos entrar na partida E nós já Voltamos Manda, pare Beleza, galera Começou a partida de TNT Run, cara Vamos lá, ó Eu vou... Mano Já caiu? Eu tenho uma regra Tá bom, eu tenho uma regra A regra é o seguinte Quem fica mais tempo no primeiro andar É o que ganha no final Você já caiu? O quê? Já Eu não Caiu sim Você tá no segundo Ah, é mesmo? Como você prova isso? Porque eu tava aí É, você tava aí, agora você tá no terceiro, né? Hum, que pena Mano, eu tô no quarto Que peninha Eu tô no segundo ainda, só pra lhe lá Mano, é muito ruim Tem muita gente E pouco espaço É mesmo? É isso Ah, não, 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 não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ainda eu tô no segundo nível, cara Não tem mais bola pra pular Agora vamos pro terceiro Agora vamos pro terceiro Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Quase que eu caí, coelha Você tá no último nível, né? Uhum Eu também Meu Deus Meu Deus Ah, não, morri Calma Morreu? Não tinha o desfoco Não tinha também Só que por um segundo Você, eu ganhei Porque eu acabei de morrer Caraca, velho Nossa, a menina Mitou, cara A menina mitou Fala sério Eu mitei ou não mitei? Não, não mitei Mitei ou não mitei? Mitei ou não mitei, coelha Só sei de uma coisa É melhor de três Então se eu ganhar A próxima Eu venço Não Vamos ver quem ganha três Quem ganha três é vencedor Da temporada De briga de mulher Tá bom? Ok Tá, tá bom, galera A gente vai entrar na partida E nós já voltamos Beleza, galera Começou aqui a segunda partida De TNT Run, cara TNT Run Eu não curto muito Tipo, esse minigame Trazer só o minigame Pro canal Mas Eu Meu Deus Mas como é uma briga de mulher Eu quero mostrar que eu sou melhor Em tudo Do que a coelha Então eu decidi trazer O TNT Run aqui pra vocês, tá? Coelha, você tá ligado? Você já morreu Você já tá no segundo andar Pai, eu tô no primeiro Ainda, né? Você tá ligado que eu vou ser a última A sair do primeiro andar, né? Será? Você lembra que eu sou a mítica Desse jogo, né? Você lembra, né? Não lembro Você só pra Só pra Lembrar, né? Tudo mais Coelha Oi E você lembra que eu continuo Sendo a mítica, né? Na verdade, não lembro Desculpa É Que otário Só quero saber assim, ó Quantas pessoas tem acima de você? Não sei Vê ali Do lado, ó Above you Dois Duas? Uhum Ah, que pena Na minha não tem zero, sabe? Porque, tipo, só tem eu e mais um cara na minha camada E o cara acabou de cair Só tem eu no primeiro andar E não tem como eu cair no primeiro andar Só se acabar os blocos Você sabe que agora, tipo, BB wins, né? Não, não sei Mas eu sei que eu tô Você sabe que se você cair Você já vai lá pra merda, né? Eu tô ligada Mas eu não vou cair Vai demorar um pouquinho ainda pra eu cair Calma Eu aqui também Calma Mano, eu tô muito bem Eu tô muito bem Não tem como Não tem como Nesse minigame aqui Eu não vejo ninguém Que consegue ser melhor que eu Aquelas bem oferecidas Aí chega um Aí chega um cara e Morrei, bebê Coelha Oi Eu ainda tô na primeira camada, cara Eu só queria lembrar isso Eu ainda tô na segunda E o problema é que se eu cair Eu já passo a reta Eu sou uma menina muito boa E eu vou ganhar isso daqui de novo Não Quase Quase Eu ainda tô no primeiro nível Eu ainda tô no primeiro nível Tô coçando as minhas costas Tô coçando as minhas costas E agora já passei de coçar as costas E agora eu estou fazendo Continuando no primeiro nível E não tem como eu morrer, cara No caso tem como eu morrer Só que é muito difícil Não tem ninguém em cima de mim E eu tô entre os Sete últimos Parabéns, coelha Você também tá Você morreu? Caraca Tô viva ainda, mano Eu tô viva ainda Só queria lembrar isso Eu tô no primeiro nível ainda Tô no primeiro nível Nossa, mano Tem muito bloco ainda no primeiro nível Olha no segundo No segundo já não tem mais nada Eu sou Muito boa Eu sou Muito boa Muito boa Muito boa Olha no segundo, terceiro e quarto Você já vai Não, mas você tá ligado Pior que se eu cair daqui Não tem onde pular, tá ligado? Tipo, já era Mas o coelho já morreu Então eu já ganhei isso aqui, cara Eu só quero mostrar Eu quero ficar em primeira Tem quatro pessoas só na partida, cara Não vai, mãe Quatro pessoas Apesar que o cara já morreu Agora só tem mais duas pessoas, coelha E o cara caiu também Caiu? Não, não Coelha, você tá ligado que tem muito bloco aqui onde eu tô, né? Só tem eu e mais um Ele tá na última Tá na última? Ah, já era então, mano Já era então Você tá ligado que é win, né? Eita, mas o cara até aqui é bom Mano, eu sou boa Não tem como Não Não tem como Eu sou muito boa Eu sou muito boa nesse minigame, coelha E chora pras inimigas que falam que eu não sou Só chora Mano, o cara tá indo bem, eu tenho Mano, eu tô indo bem Eu tô no primeiro nível Tá? Tô indo no primeiro nível Só pra lembrar isso, assim Mano Eu não saí do primeiro nível Você tá ligado que eu não caí ainda nesse minigame, né? No primeiro nível ainda tem muito bloco aqui Embaixo tem pouco E ele tá conseguindo Então Porém eu tô vindo pra um lado que não tem bloco direito Então deixa eu ir pro outro lado Pronto Nossa, a mina é muito mítica, cara A mina é muito mítica Nossa O cara também é Bom Mas acho que ele vai morrer Porque ele tá acabando o vlog Não tem como Ele ganhar de mim, coelha Não tem como Já falei Nossa Ele tem kit Ai, morreu Morreu? Nossa A mina é mítica A mina é mítica Nossa, mítica Na moral Coelha, mítica ou não mítica? Não Fala, não Fala com toda a sinceridade do mundo Mítica ou não mítica? Não Mítica Então, galera Vamos pra última partida Se eu ganhar essa daqui Eu já ganhei tudo E aí a GG bebi Na hora, tá ligado? Então vamos lá, moleque Mano Não acredito Eu já comecei caindo, coelha Eu não tô mais no primeiro nível Eu tô no segundo O poder de ser boa Eu quase caí também Eu tô no segundo, cara Meu Meu Tobias Já se foi Já se foi? Foi Ah, você estava no segundo, né? Não Ah, não Nossa, gente Uma mina muito parecida contigo Não, é que eu A diferença é que eu sou eu Parabéns, coelha Parabéns Parabéns, sua observação Vamos lá Nossa Mitando, mitando Mitando Não Cadê você, coelha? Segundo Segundo? Uhum Ah, tá Não Eu fui tentar te matar e morri Quer dizer, morri não Eu tô no terceiro nível agora Calma Você morreu direto? Você morreu direto? Eu caí um bloco Nesse único bloco Eu passei a reta em tudo A mina é muito ruim A mina é muito ruim Muito, muito, muito ruim Mas, você sabe por quê? Sabe quem ganha essa temporada Depende muito de parkour Sem choro Sem choro Sem choro Sem choro Eu sou muito ruim de parkour E a Vivi é muito boa Então Sem choro Sou a trouxa Borroca Galera Ganhamos a segunda temporada De briga de mulher Você tem noção disso? E agora Vocês vão escolher Qual vai ser o desafio Que a nossa amiga querida Querida também não, né? Que a nossa querida amiga coelha Vai pagar Então deixe aí nos comentários Tranquilo Que vai ser bem da hora Ver a borroca Pagando o desafio Comendo uma pimenta Mais forte do mundo Tá ligado? Não, isso não Comendo manteiga com café Comendo limão com sal Não, limão com sal Tem gente que gosta Você deve gostar, né? Você ficou quieta? Não, não gosto É muito bom Comendo abacaxi com leite podre Comendo Comendo leite com manga Bora Comendo leite com ovo Cai Caraca, já teve o vencedor Caraca, eu tava na final Eu tava na final Nossa, mano Foi muito fácil, na moral Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Muito importante Se inscreve no canal do Coelho Que vai estar na descrição E é isso aí Deixa o seu desafio aí Que você quer que a Coelho Cumpra, tranquilo? Então é isso aí Muito obrigado por mais Uma temporada de briga de mulher Se você quer que essa série continue Deixa aí nos comentários, tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês E farão